Agora a gente vai aproveitar um pouquinho da vida cultural de São Paulo. Eu acho interessante, principalmente, poder ver os esboços do Picasso. As obras de Picasso são muito expressivas, retratam muito a mulher. Eu adorei, fiquei encantada, foi muito legal. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês. O coordenador técnico é um especialista que busca uma mesa ideal. A principal dica para uma mesa, ela tem que ser a Mônica e ter atitude. Ele falou para dar passos mais largos, manter a postura sempre. É a nossa última chance, a gente tem que dar o nosso melhor. Miss São Paulo, hoje, 15 e na Band. E aí